No mês de agosto, eu trouxe a Dayane, trouxe a Valdete, trouxe mais pessoas para a gente falar sobre mamasso, leitamento materno, que é um assunto muito importante e há muito tempo, há muitos anos que a gente trata disso, né? A gente ia seguidamente no Hospital Norospar para filmar as mamães amamentando e falar sobre o assunto, né? E dia 27 de agosto, aconteceu o mamasso. As meninas vieram aqui e falaram sobre o assunto e daí aconteceu o evento. Mas hoje, a Dayane volta para o estúdio, né? A Dayane Augusto Caetano Ribeiro, fonoaudióloga da Maternidade Regional da Norospar e coordenadora do Banco de Leite Humano de Marama. Hoje, eu estou tendo a honra de receber no nosso estúdio, doutor Luiz Batista de França. Já entrevistei ele no passado também, antes da pandemia, mas hoje ele está aqui, ele é pediatra e já falamos muito das crianças, né? E ele é presidente da Norospar e médico responsável técnico do Banco de Leite Humano e da Maternidade Regional. Há muito tempo já, eu sempre falo quando a Dayane vem para o estúdio, a primeira matéria que eu fiz com ela no hospital, né? Ela era uma salinha bem pequenininha, não sei o tamanho da sala hoje, mas com certeza já aumentou bastante e está acontecendo. E a Valdete Esperandio Cruz, sempre o sonho dela foi ver um banco de leite humano funcionando na cidade e ela se empenhou também para que isso fosse acontecendo, né? A Valdete Esperandio Cruz, que é coordenadora do projeto e que batalhou bastante para isso. Que nem dizia, ela também, eles eu perco noite de sono, eu choro, eu dou risada, eu fico de joelhos, mas as coisas vão acontecer. E ela, por ser uma pessoa muito temente a Deus, as coisas estão acontecendo e eu fico muito feliz com isso. E agora vou fazer a primeira pergunta, com certeza vai ser para o doutor França, né? O que significou para a Norospar a maternidade e o posto de coleta de leite e o projeto de subsídio global do Rotary Catedral para doação de máquinas e equipamentos que tem como objetivo a implantação do banco de leite humano em Umarama. Boa noite, doutor França. Boa noite, Ferbite. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Opa, tudo bem. Prazer em te revê-lo. É meu, meu também. Sempre do mesmo jeitinho. Eu acho que esse doutor aqui, ele fica no formol. Doutor, e daí? E a importância de tudo isso que eu falei para o hospital? Há anos atrás, eu não diria nem para o hospital, eu diria para a população. Para a população, sim. Há anos atrás, a gestante, ela rodava todos os hospitais em busca de atendimento e em busca de ajuda para o nascimento. Eram quatro hospitais ou cinco hospitais antigamente. E a ideia de fazer uma maternidade foi excelente. Começou com a maternidade de Umarama e depois passou para o Norospa. Isso concentrou todas as gestantes em um lugar único, que é o hospital do Norospa. E isso veio trazer benefício para toda a região. Com certeza. Porque agora não precisa mais ninguém estar rodando procurando. Já sabe que é o Norospa. E a nossa procura tem sido muito grande. E na realidade, o hospital cresceu, desenvolveu com isso aí. E o rótere sempre por perto. É, o rótere sempre por perto. Principalmente agora no Banco de Leite, né? Exatamente. Qual foi a importância também? Com a maternidade, veio a UTI neonatal, que é uma necessidade, por causa da prematuridade. Sim. E os bebês que nasciam com problemas cardiológicos e outros problemas, pulmonares. Nós tivemos que fazer, aliás, o hospital teve que criar a UTI neonatal. E com essa criação da UTI neonatal, o índice de mortalidade baixou. Graças a Deus. Então a maternidade, UTI neonatal e agora o Banco de Leite. Exato. Quer dizer que a UTI neonatal veio complementar a maternidade. E o Banco de Leite vem complementar a UTI neonatal. Isso porque nasce prematuro e precisa de amamentar. A mãe não tem leite. Ou ele mesmo não tem força para sugar, para vir o apogeu, quer dizer, o leite. E o Banco de Leite, então, vem ajudar em muito isso aí. Porque há alguns tempos eu via as crianças passarem por isso. Umas enterites, dificuldades na amamentação. E não ajudava, não carregava o desenvolvimento. Com o Banco de Leite, que foi o primeiro passo que nós demos foi no hospital. Foi colhendo leite materno das Quartorientas que saíam. A gente ia em busca ativa, em casa e tal. O trabalho da DAE, que foi muito grande, né? E a gente sempre pensou no Banco de Leite. Porque nós tínhamos fórmulas. E a fórmula não ajuda, não é tão bom quanto o leite materno. Mesmo que seja da própria mãe, que não seja da própria mãe. Mas o leite humano ajuda muito no desenvolvimento, crescimento e no auxílio na UTI neonatal. Verdade. E equipamentos também é bem salgadinho para se comprar, né? Muito salgado. Então, isso veio a calhar, né? Isso dá a mão e tanto. E assim os bebezinhos ficam assistidos. Aí, depois disso, continuando, o Rotary, na figura da Valdete, ela abraçou a causa. Enquanto ela abraça a causa? Ela abraçou a causa e viu a necessidade mesmo e viu o desenvolvimento. É tanto que o índice de mortalidade regional era em torno de 17,4, mais ou menos. Depois que a gente começou a colher leite materno, sem ser o banco, só a gente fazia o leite materno das parturientes que vinham ao hospital e doavam, esse índice caiu para 8,4. Nossa. E a gente espera agora com o banco que ele chegue bem menos. Em torno de 4, 5 é o nosso objetivo, né? Nossa. É o nosso objetivo aí. Nossa, que Deus abençoe. Então, foi tudo de bom que vem. Imagina só. A maternidade, o TI e o banco de leite. Verdade. Porque só pelo fato das mulheres, das mãezinhas fazerem a ordenha, tudo, né? E vai para Cascavel, no hospital regional, para pasteurizar, é isso, né? Isso, isso. Então, tudo isso vai... já acabou ou vai acabar? Vai. Se Deus quiser, vai que nós não vamos precisar mais de Cascavel, né? Porque foi um passo muito grande. Quer fazer tudo por aqui. Isso, foi um passo muito grande que nós demos, conseguindo pasteurizar em Cascavel. Então, depois dessa implantação mesmo e a inauguração do banco de leite, que a gente ainda precisa de algumas maquinárias, de algum material, aí nós não precisamos mais de Cascavel. Então, outra cidade, outra vai precisar. Verdade. Acho que uns 24, 25 anos atrás que eu fiz a primeira matéria do leite materno e foi feito no hospital regional. Eu morava em Cascavel, né? Então, eu achei muito interessante tudo isso. Fé mesmo. Muito interessante. Porque você ouve falar de banco de muitas situações, né? Banco de olhos, banco disso, né? Pessoas que estão aí também em órgãos, né? À espera de um órgão, banco de órgãos ou coisa parecida. Mas banco de leite materno, eu achei meio interessante. E aí, gente, foi vindo e me acompanhou até hoje. Doutor, qual a importância do agosto dourado, no caso do aleitamento materno? O agosto dourado foi criado pela equipe que está fazendo o banco de leite. Foi um evento que a gente está promovendo para incentivar o aleitamento materno e a doação. Incentivando o aleitamento, o que sobrar, doa-se. Então, isso foi muito bom para essa doação também, né? O aleitamento materno. Mostrando a importância do aleitamento materno. Mostrando como a criança se desenvolve. Fisicamente, mentalmente, ela se desenvolve. Então, foi muito bom. Bom, eu tenho muitas perguntas aqui. Então, aquele que o senhor pode responder, o senhor responde, se quiser passar para ela também. Mas eu acho que eu vou passar agora para a Dai. Tudo bem, Dai? Tudo bem, Tamir. Vou te chamar assim, porque todos te chamam assim, né? Até o doutor te chama de Dai, né? Te chamo a vontade, Tamir. Então, vamos lá. Para os íntimos, é Dai. Resultados do agosto dourado. Volume de leite humano e coletado e atividades realizadas que nós tivemos no mês de agosto. Já estamos em setembro. Mais as atividades que aconteceram no mês de agosto. Como foi isso? Os resultados foram ótimos, Tamiris, né? O trabalho em equipe, dentro da instituição, as parcerias com os municípios da regional, com o município de Umarama, o resultado foi ótimo. Nós tivemos um recorde na captação de volume de leite humano nesse mês de agosto. Em quatro anos, nós nunca conseguimos captar um volume tão exponencial como esse mês. Foram quase 80 litros de leite humano captados aqui em Umarama. Um volume muito grande e a gente está em festa por isso. E os eventos foram um sucesso, né? O Mamaço, nós reunimos mais de 40 mães em praça pública amamentando. Fizemos uma foto linda com todas. Todas receberam brindes, saíram muito felizes de lá. Então, foi tudo maravilhoso. Todos os eventos, nós tivemos muitos retornos positivos de todos os eventos. As fotos são lindíssimas. Eu não estava na cidade, mas eu falei, ó, vocês fazem fotos porque eu preciso mostrar no programa. Então, agora chegou o dia de mostrar todas as fotos e as meninas envolvidas, as mulheres que estavam por lá. A praça ficou bonita, ficou bem colorida, né? Isso. Muitas mães, muitas crianças, isso é muito importante. Por que as campanhas da amamentação são tão importantes e estão intensificando mais nos últimos anos? Então, assim, porque quanto mais mães amamentam, maior o volume que sobra de leite para doação. Mas uma das consequências maiores da amamentação e que a gente busca é o desenvolvimento saudável da criança, né? Então, a mãe que amamenta o seu filho, ela tem um filho mais saudável, impactando diretamente também na diminuição da mortalidade infantil. Então, é meta da Organização Mundial de Saúde que cada vez mais as mulheres amamentem exclusivamente até os seis meses. Sem contar do vínculo entre a mãe e o recém-nato. Ah, é verdade. É uma coisa muito boa que aumenta com a amamentação. Só de olhar a imagem é linda, emocionante. Eu digo que é um momento único deles dois. É verdade. E ninguém tem que interromper, ninguém pode interromper. E se quiser, eles não dão bolas. Eu sempre falo que é o momento mais importante da mulher. Isso. Sagrado. Sagrado mesmo. Você tem que fazer o casamento. Não. É a hora que o bebezinho nasce. Que está ali com ela. Essa não tem igual. Porque o aumento das taxas de amamentação impactam na diminuição da mortalidade infantil, que o senhor estava comentando antes. Pois é. É um alimento completo. É um alimento completo. Ele tem tudo de bom, o leite. Temperatura sempre igual. Tá tudo. Igual. É. Como eu disse, é um momento de intimidade muito boa entre mãe e filho. Ele ajuda no desenvolvimento físico. Ajuda no desenvolvimento mental, né? Uhum. Da criança. E ajuda até, já está aprovado isso, na visão. Então, a retina, ela se desenvolve mais e melhor com o leite materno. Já está aprovado. Então, é tudo de bom para a criança. Eu sempre falo que é o alimento mais completo que tem. Pois é. A minha mãe está com 80 e poucos anos. Ela sempre fala que amamentar o leite materno mata a sede e mata a fome. Isso. E a pergunta que você sempre me fala, até quando pode ser amamentado? Até quando que a mãe pode amamentar? Até quando o bebê puder. E ela também. Até aqueles que ficam em pézinho perto da mãe e estão mamães? Já amamentaram. Acho barato aqui. Exatamente. É muito bonito. Por isso que a gente incentiva tanto o aleitamento materno. Viu só, gente? Que lindo isso. Bom, tem várias perguntinhas por aqui. Quem é atendido pelo leite doado pelas mulheres? Quem são atendidos? Os bebês? Os bebês. Esses bebês que recebem esse leite, é aquela mamãe que não tem leite. É isso? Que não tem leite. Que ela não produz leite. Que não produz, então ela é impossibilitada por alguma doença, alguma falha dela, que ela não pode, né? Porque tem situações em que a mãe não amamenta. Que não pode amamentar. Verdade. Doutor, a gente muitas vezes ouve falar que o leite da mãe é fraco. Não existe leite fraco. Vocês já ouviram, não ouviram? Olha isso. Ah, tem que ter um complemento. Não. Porque a criança chora muito, ela está com fome, o leite da mãe é fraco. Não. Não existe isso? Não existe o leite, não. Depende da quantidade. Do que o bebê mama. A quantidade que a mãe tem para ofertar, né? E quanto mais o bebê mamar, mais estímulo tem e mais produz. Viu só que lindo? Bom, vamos continuar. Quais os benefícios para o recém-nascido que recebe esse leite? Todos os benefícios possíveis. Quem pode doar? É com você, Dai. Quem pode doar o leite? Qualquer mulher que esteja amamentando, Tamires, que esteja com boa saúde e que tenha leite excedente. Então, está amamentando o bebezinho e está sobrando um pouquinho de leite, 5, 10 ml por horário de mamada que ela sobra ali no peito. Ela pode ordenhar, retirar, colocar no potinho para doação, que no decorrer de uma semana ela consegue encher um potinho de leite. Isso é toda a orientação que vocês passam para as doadoras. Isso, isso mesmo. Então, elas entram em contato conosco através do nosso WhatsApp ou da rede social do Banco de Leite ou da rede social da maternidade e recebem essas orientações de como elas vão fazer essa coleta de leite em casa, de quanto que é o volume, que qualquer volume, cada gota é preciosa para nós. Ótimo. Agora, as mulheres têm que ser de uma arama ou podem ser de qualquer cidade da região? De qualquer cidade da região, né? Como nós somos uma maternidade porta aberta, nós atendemos os 21 municípios da região, então nós recebemos o leite doado também pelos 21 municípios. Basta que ela entre em contato com a unidade básica de saúde do município para que se estabeleça essa logística do transporte entre o município e a Norospar. Mas é importante que as mães que estão lá nos municípios, né, de mais distantes, Douradina, Icaraíma, Francisco Alves, Brasilândia, que são municípios atendidos por nós, que elas doem leite também. Porque em algum momento, alguma amiga, alguma colega vai ter um filho na UTI aqui e que vai precisar desse leite. Já que você está falando do UTI, pode precisar desse leite, coisa parecida, quanto que precisa de leite hoje a maternidade precisa para dar suporte aí para os nossos bebês? Então, assim, o volume hoje na UTI, nós precisamos em média de 50 litros de leite por mês. Se nós tivermos mais meses assim maravilhosos, como foi o agosto, que nós captamos 80 litros, se a nossa captação continuar com esse nível elevado, a gente vai conseguir garantir o leite também na maternidade para os bebês que nascem e nos primeiros momentos ali, e a mãe ainda não tem uma descida de colostro para que o bebê fique exclusivo no peito e é necessária uma complementação. Então, se as doações aumentarem, a gente vai poder oferecer esse leite para os bebês recém-nascidos em bom estado também. Agora, a comunicação das pessoas, das mulheres com vocês, tem horário, tudo, como que fica, se tem um contato? Isso, nós temos o WhatsApp, que é o 988576075 e o telefone fixo do hospital, 3621 1299. Em horário comercial é o atendimento do banco de leite, segunda a sexta, das 8 às 18. Então, nós prestamos todas as orientações ali para o cadastro, para a ordenha e doação deste leite, mas nos finais de semana tem o plantão na recepção da maternidade, onde ela pode retirar o kit ali com o folder de instruções e nós vamos entrar em contato na segunda-feira com ela, pelo telefone que ela deixa e vamos orientá-la também. Daí, vocês que recolhem? Isso, aqui em Humarama nós temos o transporte para recolher na casa da doadora o leite. Eu vou encerrar com você, que eu vou passar para o doutor França para ele falar mais um pouquinho. Eu quero agradecer o teu carinho e tua atenção e sempre que precisar do programa da Tamise, estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Eu que agradeço também. E parabéns pelo trabalho lindo, maravilhoso e muito abençoado. Obrigada. E dar com as crianças e banco de leite humano, gente, é tudo de bom, né? Doutor, o senhor quer complementar algo que ela falou? Ela falou em transporte. A nossa dificuldade atualmente é esse transporte. Porque a gente faz coleta de leite nas casas de mães que colhem, deixam no freezer e a gente vai catar. E quem ajuda isso é a Secretaria de Saúde, né? Mas, como você disse, é toda a região, a gente está precisando e vamos precisar de um carro para o banco de leite. Então, esse carro estaria à disposição do banco de leite, com o motorista que a gente tem. Então, a gente está pedindo a quem puder, o pessoal daqui de Umarama, né, que puder ajudar para a gente comprar um carro. Não precisa ser um carro bonito, não. É um carro só para a gente poder fazer essa coleta do banco de leite. Ai, que bacana. Isso mesmo, gente. É se unir. O comércio, a indústria poderia ou pode nos ajudar. E a Val faz esse esforço também. Através do clube lá, ela faz também. Com certeza. Doutor, eu vou te deixar à vontade para as tuas considerações. Estou muito feliz em revê-lo. Que Jesus te abençoe grandemente. E sempre que precisar, estamos aqui às ordens para o hospital da Noros Bar. Fique à vontade. A felicidade é minha, porque faz tempo que eu não vejo você, faz tempo que eu não dou entrevista, né, mas é a felicidade. E para falar, então, desse assunto que a gente gosta, eu gosto muito a respeito, eu tenho mais de 40 anos de pediatra, né, então... É uma vida. É uma vida. Então, eu gosto muito, eu amo. E agora, então, com essa implantação do Banco de Leite, eu fico mais feliz ainda. Em saber que a gente está contribuindo com o desenvolvimento, crescimento da nossa população, das nossas crianças. Futuros gênios. Exatamente. Se Deus quiser. Então, foi um prazer muito bom de ver você e poder falar para as pessoas de Umarama do nosso trabalho. Sempre a disposição, doutor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. E muita saúde para você. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Temos uma culinária deliciosa.